No Carnaval de BH, até quem não é trio se torna trio. A Festa Absurda já inteira isso aos 4 anos, com um público que é LGBT e também simpatizantes. Ed, você que é responsável por isso aqui, como que é trazer a Festa Absurda para o Carnaval de BH? É diferente que a gente sai do lugar fechado para o lugar aberto, na rua. Então quem às vezes não tem condições de ir à festa, é ter uma oportunidade de vir para a rua e celebrar o que a gente tanto prega, que é liberdade e tudo mais. Então é muito legal a gente estar no trio, na rua, comemorando o Carnaval da cidade. E é a primeira vez que o trio realmente anda pela cidade? Sim, sim, esse é o primeiro ano que a gente sai com o trio verdadeiramente. Nos outros anos a gente acaba em um lugar fechado, num lugar fixo, com palco. Esse ano não. Esse ano a gente anda a cidade, ocupa a cidade com o trio LGBT. Qual que é a previsão de público de vocês hoje? A nossa previsão hoje é de 15 a 20 mil pessoas. O nosso público hoje é 100% de pessoas que gostam de pop, a gente toca a música sem ser remix, que é a música inteirinha, a galera gosta de cantar junto com a música. Aí o diferencial do nosso trio mesmo é esse, a gente toca a música sem ser remix, o pop purinho, do jeito que foi feito, que é o que dá certo com todo mundo. E quais são os cantores aí que fazem mais sucesso e o que você acha que vai ser sucesso no Carnaval desse ano? Ó, no meio LGBT, Gloria Groove, Pablo Vital, com certeza, seu crime, deve ser o hit, assim, do Carnaval gay. Hoje a gente vai tocar mais pop, um pouco de funk, que a galera gosta também, e muita música brasileira. Oi gente, eu sou Yuri Simões e a gente tá no bloco da Absurda. Eu tô aqui com o João e eu quero saber, você frequenta as festas da Absurda? Sempre, todas que eu consigo eu posso, que eu consigo eu vou. E aí, o que você acha do bloco? Maravilhoso, o bloco é como as festas, são ótimas, boas músicas, gente bacana, a diversidade totalmente, o bloco é uma delícia, igual as festas. Gente, a Graciele vende tortinha vegana aqui no bloco da Absurda. E como é que tá sendo a receptividade aqui do pessoal? A receptividade é muito boa, a galera sempre procura, porque tem muita gente vegetariana e vegana hoje, em Belo Horizonte e em todas as outras capitais, então a gente faz sucesso com as tortas, é muito legal. E é o primeiro ano que você vende ou você já vendeu antes? Não, é o segundo ano que a gente vende, agora a gente tá aproveitando o pré-carnaval, e tamo sempre junto aí nos melhores blogs. A gente tem o Instagram que a gente divulga sempre aonde a gente está indo, se tem tortinha eu vou, e é isso, Belo Horizonte, Carnaval 2019, tamo junto sempre. É isso aí galera, é nóis. Carnaval no céu, você é magia, sou todo o dia, sou todo o dia, sou todo o dia. É isso aí galera. Carnaval no céu, eu sou todo o dia, sou todo o dia, sou todo o dia, sou todo o dia.